E aí galerinha, mais um vídeo do Alanceira 012, estou aí no sentido Curitiba e está tudo parado aqui rapaziada, o bagulho está doido Aí galera do grupo da GSX 750 do Face, o bagulho aqui está louco Tive até que fechar as orelhinhas, senão não passa nesse escadinhão não galera, bagulho está Família do Agordas, estamos colando nossos adesivos aí nos postos de gasolina Meu pai, o que será que aconteceu aqui véi, isso é louco, o bagulho está parado, 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 parou tudo E está longe o barato hein véi, isso é louco Cachoeira Olha isso, parece que a moto não passa galera, ave maria, opa Deve ser protesto, não é possível Tudo parado, parado galera Na frente aqui que tem um espaço, não sei porque, mas está valendo, vamos embora Está gravando, está gravando, vamos mais um pouquinho de corredor Opa, aqui começou a andar galera, aqui começou a andar já Muito caminhão, ave maria Damos um rolezinho, bate e volta aí até Curitiba Já dá para acelerar galera Já era, vamos embora Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.